Fala galerinha do canal, beleza? Galera, eu fico meio estranho, né? Sem, sem boné. Ó, é o seguinte. Só para registrar aqui, essa égua, ela tá em dia de parir. Eu postei aí um vídeo, ela, qual os cuidados para uma égua prenha, tá? Então eu vou só dar uma reforçada, porque é importante, isso é importante, tá? Ó, qual os cuidados para uma égua prenha? Primeiro galera, você vai ter que tirar ela do meio da tropa, tem que separar ela. Eu coloquei duas aqui, tem outra ali, ó, da prenha também, mas essa aqui é que vai parir primeiro. Então, separou ela da tropa, por que tem que separar assim? Ó, você pode fazer o seguinte, se tiver muita égua aí no seu área, você pode deixar só égua prenha, fazer um lote só de égua prenha, égua prenha. Outro lote só de égua parida, que é importante, porque uma vai estar sentindo o que a outra está sentindo e não vai querer machucar. Uma égua dessa pesadona do jeito que tá, galera, no meio de outras éguas vazias, em qualquer momento pode levar um coice e perder aí a cria. A verdade é essa, tá? Então, importantíssimo. Outra coisa, tá perto de parir? Vamos oferecer uma ração pra ela, pra vir estar ajudando no leite, certo? Então, é isso que a gente faz aqui no Ares, oferece uma raçãozinha, beleza, galera? Pra estar auxiliando aí, reproduzindo leite, na verdade, pra ajudar, beleza? Beleza? Ó, e aqui, galera, ela, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, se não eu vou virar a câmera, ela já está aí, eu acho que no máximo, galera, amanhã, no máximo dois dias aí ela para, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, virando a câmera daqui a pouquinho e mostrar pra vocês como está o rubro dessa égua, beleza? Então, ó, importante, separou do lote, importante, é, é, dá uma ração, tá? Muita gente dá soja, pode dar também, pouquinho de soja, beleza, galera? A gente também dá soja aqui, só que pouquinho mais, a gente também dá a ração balanceada também, tá? Uma ração pra reprodução, pra reproduzir leite, beleza? Está virando a câmera aqui pra mostrar pra você o rubro dessa égua, como está, e... Dizia a você que tem que ter cuidado, sempre observando o animal, quando está assim, em dia de parir Tem que estar sempre observando Assis, como é que sabe que falta dois dias pra ela parir, galera? Murchou aqui a garupa, ó Deixa eu estar virando a câmera aqui pra estar explicando melhor, que eu estou achando estranho aqui, assim, bom, né? Mas isso aí, estamos juntos, minha raqueirama do meu Brasil Vamos embora, é só virar a câmera aqui Como eu falei, galera, ó Presta atenção aqui Galera Você vê que a garupa aqui já afundou, ó Deixa eu mostrar o outro lado, porque tem essa parte branca aqui Aí confunde, galera, já afundou, ó Opa Já afundou aqui Tá? Isso é um sinal também que ela já está perto de parir Beleza, galera? Outro sinal, galera É aqui, ó O ubro desse animal, como está lindo, galera Deixa eu só Dar uma ajeitada aqui no celular, galera Deixa eu tentar Mostrar pra vocês Tem até uns carrapatos aqui E eu botei remédio e não botei aqui Vou botar Galera, aqui vou botar o quê? Nesse carrapato meu, vou botar um prato aqui, galera Vou botar um prato agora, hein, aqui Tá? Ó, galera, como está lindo aqui o ubro dela Ó Ó Ó Certo? Esses são os citomas Às vezes você pode esquecer A data que cruzou Certo? Os citomas são esses Às vezes, galera, quando ela está Um dia de parir mesmo, os peitos começam a escorrer Leite E outra coisa Como eu falei A mais importante Afundou a garupa aqui É que já está perto dela parir Beleza? Então tem várias outras Outras coisas aí E, galera, ó O ubro Também faz parte Pra você ver aí Como O senhor de moto está em perto Está em dia de parir Está perto de parir Beleza? Ó Que barriga linda, galera Linda, linda de verdade É isso aí Tamo junto, meu povo Vamos que vamos Próximo vídeo Eu quero mostrar ela aqui Com um pontinho no pé E vai ser mais uma Pampinha de preto Marcha picada Tamo junto Deixe seu like aí, galera Se inscreva se não for inscrito E vamos embora E vamos embora E vamos embora E vamos embora